Não sei você, mas eu sempre acho que as questões que cobram vocabulário, significação vocabular, são muito difíceis. Não sempre, mas na maioria das vezes sim, por um motivo. Vocabulário é uma questão de repertório, não é? É o que você adquiriu ao longo da sua vida. E às vezes nós nos deparamos com palavras no texto cujo significado nós não sabemos. E aí, obviamente, porque a lei de Murphy existe também nos concursos, ou principalmente, os examinadores cobram exatamente essas que nós não conhecemos. Trouxe aqui algumas questões sobre significação vocabular para orientar um pouco você a respeito do entendimento que as bancas examinadoras têm sobre essas questões. Mas já lhe digo de antemão, questões de vocabulário, você não estuda para elas. Questões de vocabulário são resultados, o acerto dessas questões é um resultado de toda uma vida e de todo um repertório de palavras que você vai construindo ao longo delas. Mas eu trouxe duas questões, a gente vai trabalhar e vai ver um entendimento. Vamos lá. Primeira questão, bem conhecida, bem polêmica, uma questão do SESP, que falava, trazia um texto que falava sobre a administração pública e a administração burocrática que substituiu a patrimonialista e em determinado momento o texto dizia assim. A antiga forma de administrar empregada pela administração pública calcava-se essencialmente em uma gestão eivada de processos burocráticos, criados esses processos para evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava, o que tornava a administração pouco ágil, pouco econômica e ineficiente. Bom, então aqui ele já estava falando da transição da administração burocrática para a gerencial e dizendo que a administração pública deste momento estava eivada de processos burocráticos e ela era pouco ágil, pouco econômica e ineficiente. Só há aspectos negativos aqui, certo? Sobre ela. O examinador vai afirmar o seguinte, sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o vocábulo eivada, no texto estava na linha 12, né? Eu só trouxe um excerto, poderia ser substituído por repleta. A correção gramatical vai dizer, tudo bem, eivada de processos repleta de processos, mas os sentidos vão dizer não. Por que, Tereza? Olha só, a palavra eivado você escuta o tempo inteiro quando você estuda direito administrativo, não é verdade? Se assim é o processo estava eivado de vícios, normalmente ela vem seguida do termo vícios, eivado de vícios. A palavra eivada é muito mais do que repleta. A palavra eivada significa contaminada, corrompida, deteriorada. Quando o autor do texto diz que a administração pública, burocrática, pouco ágil, pouco econômica e ineficiente estava eivada de processos burocráticos, ele não quer dizer repleta, é muito mais, porque ele fala tão mal, pouco ágil, pouco econômica e ineficiente, que eu preciso de uma carga de sentido que revele essa visão pessimista, essa visão negativa. Então, ela não estava repleta de processos, ela estava corrompida, ela estava contaminada, eivado no sentido de corrompido, muito mais forte do que repleto. Nem tudo que está repleto está eivado. A palavra eivada tem uma conotação que no texto é necessária por ela ser negativa. Então, aí é um exemplo de uma palavra que certamente faz parte do seu vocabulário, que você estuda direito e o tempo inteiro você se depara com ela, mas cujo sentido, às vezes, você não busca. Então, muito mais do que repleto, a palavra eivada significa contaminada. É um exemplo para você ficar atento a esse seu repertório que vai sendo criado, que você não só crie um grande repertório de palavras, mas que você crie um repertório seguro, com a segurança absoluta do sentido que aquela palavra tem. Tá bem? Vou fazer a outra questão, que vou fazer por aqui mesmo. Uma mulher da era CP, antes da cirurgia plástica, Ravena, é um texto que falava lá do filme da Branca de Neve e o Caçador. Suga a alma, a juventude e a beleza das adolescentes, e devora corações puros, que arranca com suas unhas, enquanto chafurda na amargura. E o examinador diz que a forma chafurda está empregada no texto em sentido denotativo. Sentido conotativo, sentido denotativo, a gente só sabe se souber o significado literal da palavra. Não tem jeito de eu dizer se a palavra está sendo usada em sentido real ou sentido figurado, denotativo ou conotativo, respectivamente, se eu não sei o seu sentido literal. Então, muito mais do que uma questão que quer conceito de denotação e conotação, essa questão aqui queria vocabulário. Você sabe o que significa chafurdar? Chafurdar significa, literalmente, enrolar-se, envolver-se, afundar na lama, no lixo, em dejetos, em coisas sujas. Literalmente é isso, os porcos chafurdam na lama. Há um sentido aqui de deterioração, de coisas que são dejetos. E esta ravena está chafurdando na amargura. Bom, então não é no sentido denotativo, é no sentido conotativo. Mas antes de você ficar, ah, caiu conotação e denotação? Pense, na verdade, o que caiu mesmo foi significação vocabular. Então, amplie o seu vocabulário, tenha certeza, tenha garantia de que o significado que você está atribuindo é de fato o significado daquela palavra, não seja preguiçoso e não ache, como muitos dizem, que dicionário é o pai dos burros, dicionário é o pai dos curiosos e é o pai também daqueles que vão ser aprovados. A vaga é sua! Eu sou Tereza Cavalcante e esta foi minha dica de hoje. Bons estudos! Tereza Cavalcante e esta foi minha dica de hoje.